Por acaso você tem vontade de ter um home studio igual a esse? E se eu te disser que com um pouco de planejamento isso é possível? A verdade é que há menos de duas décadas atrás ia ser impossível fazer um vídeo com o tema que a gente vai falar aqui hoje. Pensar em montar um estúdio para trabalhar com produção musical até alguns anos atrás era um assunto assim que era para poucas pessoas. Até hoje ainda acho que é. Mas ainda bem que a tecnologia veio para ajudar. E hoje é possível a gente produzir muita coisa legal nos nossos home studios. E se você começou a ver esse vídeo aqui pensando em montar o seu home studio para começar a produzir as suas músicas. Fica aqui porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Mais do que isso a ideia desse vídeo aqui é te dar alguns elementos aí para você ter um ponto de partida. Mas que também cabem dentro do seu orçamento. Acredite, existe um tipo de equipamento para cada tipo de produção musical, para cada tipo de música. Qual será que serve para você? É o que nós vamos descobrir agora aqui nesse vídeo. Depois da vinheta. Olá, meu nome é Thiago. Seja bem-vindo ao canal do Tefftude mais uma vez. É fato que hoje com essa grande variedade de equipamentos e de recursos que existem no mercado hoje. Para quem está começando agora, saber escolher o equipamento certo pode se tornar um grande desafio. Embora eu até vá citar algumas marcas aqui de equipamentos. A ideia desse vídeo não é ficar te empurrando em uma marca específica. Mas sim te ajudar a compreender o que cada um desses equipamentos fazem. Para que você mesmo saiba como escolher o equipamento que é ideal para você. É muito importante que você aprenda a elaborar a sua própria estratégia na hora de você montar o seu home studio. Se você for produzir música eletrônica, você vai precisar seguir por um caminho. Agora, se você for gravar uma banda, você vai seguir por outro caminho. Ou se você for, por exemplo, fazer as duas coisas, é outro caminho que você vai ter que adotar. E para falar a verdade, para ser bem honesto, não existe uma única resposta, um único setup na hora que você está montando um home studio. Até porque existe literalmente uma infinidade de computadores, programas de produção musical, plugins, interface de áudio, monitor de áudio, fone de ouvido, microfone, controladores MIDI, instrumentos reais, instrumentos virtuais, tratamentos acústicos e acessórios. E é certo pensar que quanto melhor for o equipamento que você escolher, provavelmente mais caro ele vai ser, infelizmente. Por isso mesmo que você precisa ver esse vídeo aqui. Porque muitas vezes pode ser que você nem precise de um equipamento ou de um programa tão sofisticado para produzir o tipo de música que você quer produzir. Para você que está começando agora, é interessante que você escolha equipamentos de forma mais pontual. Aquilo que realmente vai servir para você nesse momento inicial. Então bora ver quais são todas essas estratégias para você começar a montar o seu home studio. Bom, não existe um home studio aí se você não tiver um computador para começar a produzir as suas músicas. E mais do que isso, um computador que seja capaz de produzir e armazenar as músicas que você vai produzir. Sem dúvida nenhuma, o computador é o item mais importante dessa nossa lista. Mas a gente não está falando de qualquer computador. A gente está falando de um computador que é adequado para trabalhar com produção musical. Embora o computador tenha lá vários componentes, tem três que realmente você precisa se atentar. A CPU, que é o processamento do computador, a memória RAM e o HD. Onde você vai armazenar os seus programas, seus efeitos, seus instrumentos virtuais e principalmente as suas músicas. No caso do processador da memória RAM, você tem que pensar em quantas tarefas simultâneas eles são capazes de executar. Enquanto você está produzindo a sua música no computador. Vale lembrar que quando você está aí trabalhando, várias outras tarefas simultâneas estão acontecendo ali. Seu programa de e-mail, seu navegador de internet, seu antivírus. Ou mesmo dentro do programa de produção musical, você tem outros programas abertos ali ao mesmo tempo. Vários programas estão executando tarefas ali simultaneamente. Então quanto maior for o número de núcleos do seu processador e quanto mais memória RAM você tiver, maior é o número de tarefas simultâneas que o seu computador vai conseguir executar. Consequentemente, melhor vai ser o seu fluxo de trabalho. Só que obviamente, quanto mais núcleos tiver o seu processador, quanto mais memória RAM você colocar nesse computador, mais você vai ter que investir na hora de montar esse computador. Com relação ao HD, você precisa pensar no tipo de música que você quer fazer. Por exemplo, se você for trabalhar com produção de música eletrônica, você vai utilizar amostras e sons que são arquivos um pouco menores, que vai consequentemente ocupar menos espaço no HD. Agora, se você for produzir uma banda, se você for gravar um instrumento aí no seu home studio, com certeza você vai precisar de muito mais HD, muito mais espaço, porque esses arquivos são muito maiores. Entende por que eu falei no início do vídeo que você precisa ter um certo planejamento na hora de montar um home studio? E aqui vão três sugestões aí pra você que tá começando a montar o computador agora e não sabe aí por onde começar. No nível básico, a gente pode utilizar um processador i5 com HD de 128GB e 4GB de memória RAM. No nível intermediário, a gente também pode utilizar um processador i5 com HD de 512GB e 16GB de memória RAM. E pra um nível um pouco mais avançado, mas ainda pra quem tá começando, você pode pensar num processador i7 ou i9, um HD de 2TB e 32GB de memória RAM. Naturalmente, uma pergunta pode acontecer nesse momento que é, eu devo utilizar Mac ou PC? E honestamente, não existe uma resposta certa pra isso. Ambas as plataformas possuem prós e contras. Mais uma vez, vai depender muito do seu objetivo e principalmente do seu orçamento. Mas aqui eu vou dar algumas dicas importantes. A maioria dos programas de produção musical rodam nas duas plataformas, tanto Mac quanto PC. Mas se você for, por exemplo, escolher o GarageBand pra produzir música, considerando que ele é um programa de produção musical gratuito, aí não tem jeito, você vai ter que escolher um Mac. O Mac tende a exigir aí um investimento maior logo de cara. Por se tratar de um sistema mais fechado, em que você não vai poder ficar mexendo muito nos componentes depois nesse computador. Muito diferente dos PCs, que você pode ir mexendo nele aos poucos. Pra muita gente, isso daí pode ser uma grande vantagem. Agora o Mac tende a ser um sistema operacional mais robusto, que dá menos problema, que dá menos dor de cabeça. E até é mais seguro. Há quem diga que o Mac nunca pega vírus, por exemplo. Que exige muito menos manutenção do que um PC. Aqui no canal tem um vídeo que a gente fala especificamente sobre tudo que você precisa saber na hora de escolher um computador pra produção musical. Dá uma olhada lá, porque tem umas dicas bem legais. É um vídeo inteiro só pra falar desse assunto. Qualquer computador que você for comprar, vai vir lá com uma placa de áudio. E algumas dessas placas até são muito boas. Mas essas placas são boas pra saída de sinal, né? Pra você ouvir a música. E não pra você gravar um instrumento. Então aí o segundo item da nossa lista seria uma interface de áudio. Que basicamente é uma placa de som, só que fora do computador. E existe literalmente uma infinidade aí de interface de áudio no mercado. Pra todo tipo de perfil de produção musical. Por exemplo, se você só for produzir música eletrônica, pode ser que nem faça muito sentido você investir numa interface de áudio. Afinal de contas, provavelmente você vai utilizar amostras de sons que já estão digitalizadas, que já estão dentro do seu programa de produção musical. Você não vai ter que gravar nada em estúdio. E aí você pode pegar essa grana que você investir numa interface de áudio e investir em outro componente que você vai precisar muito mais. Agora, se o seu objetivo é gravar um instrumento aí no seu home studio, gravar uma voz, por exemplo, aí a coisa muda de figura. A interface de áudio nessa placa de áudio externa, né? Ela é utilizada pra executar um processo que a gente chama de ADDA. Um processo de digitalizar esse som pra você poder manipular ele dentro do seu programa de produção musical. Pra que esse processo aí de transformação de uma onda mecânica em um arquivo digital aconteça, acontece um processo aí que a gente chama de quantização. E é lógico pensar que quanto melhor for a interface de áudio, provavelmente melhor vai ser a quantização. Quanto melhor a interface de áudio, melhor vai ser o poder de processamento dessa placa. E mais qualidade sonora esse arquivo vai ter. Um dos grandes problemas na hora de digitalizar o som é o lance da latência, que é o tempo que leva entre o que você toca e o que você ouve. Outra vantagem muito importante da interface de áudio é com relação ao que você ouve. Interface de áudio melhor, se ainda tem um processador melhor, e portanto ela vai reproduzir um som de melhor qualidade, com mais clareza. Isso acontece porque o processamento dessa interface, dessa placa de áudio, é dedicado 100% ao som. E é por isso que toda interface de áudio possui uma saída tanto pra fone de ouvido, quanto pra monitor de áudio. Ok, só que existem centenas de interfaces de áudio no mercado. Como é que eu escolho? E a primeira pergunta seria quantos instrumentos você pretende gravar simultaneamente? Se você pretende gravar um ou dois instrumentos por vez, uma interface de áudio com apenas uma ou duas entradas de instrumento é suficiente pra você. Agora, se o seu objetivo for gravar uma banda com vários instrumentos simultâneos, aí realmente você vai precisar de uma interface maior, com mais entradas, e também com maior poder de processamento. Só que isso, infelizmente, vai aumentar o valor do equipamento. E isso nos leva ao segundo ponto aqui. Qual é o seu orçamento? Existem ótimas interfaces no mercado com orçamentos mais acessíveis. Assim como também existem interfaces bem mais robustas, só que com valores bem mais altos. Você por acaso já parou pra notar esse lance da latência? Esse lance da latência? Não, né? Você por acaso já tinha notado esse problema da latência aí alguma vez que você tentou gravar algum instrumento? Se isso já aconteceu com você, coloca aí nos comentários o equipamento que você estava utilizando. Uma vez que você tenha escolhido o computador que você vai utilizar e a sua interface de áudio, o próximo item da nossa lista é o seu programa de produção musical. O programa que você vai utilizar pra produzir a sua música no computador. Mais conhecido como DOL, Digital Audio Workstation. E assim como eu falei do computador, o programa de produção musical... O programa de produção musical é um item fundamental da nossa lista. E é muito importante que você escolha um programa que é ideal pra você, pro tipo de música que você vai fazer. Existe um tipo de programa pra cada tipo de música no mercado. E basicamente o que você vai ter nesses programas é sempre a mesma coisa, que é poder gravar o seu instrumento, ou utilizar o instrumento virtual que já está lá, mixar e masterizar a música. Que é basicamente o que todo mundo precisa pra produzir uma música. Bom, mas como é que você vai fazer pra escolher o seu programa de produção musical? Falando assim em termos bem genéricos, todos os programas são, na verdade, muito parecidos. Todos eles possuem basicamente três seções. O sequenciador, onde você tem as pistas ali dos instrumentos reais, que você gravou com a sua interface de áudio. Ou o MIDI dos instrumentos virtuais. Que é basicamente ali onde você vai montar, que você vai compor a sua música. Depois, na outra seção, a gente tem um mixer, onde você vai poder balancear os sinais de cada um desses instrumentos que você está utilizando. E por último, uma janela onde você vai poder configurar todos os parâmetros individualmente de cada um desses instrumentos. Os efeitos que você for colocar aí em cada um desses instrumentos. Mas embora realmente os programas sejam muito parecidos, existem sim alguns parâmetros que se diferem aí de um programa pro outro. O que pode fazer muita diferença aí na hora que você for produzir a sua música. E se tem programas, por exemplo, que são melhores e até mais adaptados, até visualmente mais adaptados, assim, pra quem for trabalhar, por exemplo, com música eletrônica. Assim como tem programas que são melhores pra quem trabalha com gravação ao vivo e em estúdio. Mas a verdade é que com qualquer programa de produção musical, você vai conseguir produzir qualquer tipo de música. Eu acho que é mais um lance de você se identificar com um determinado programa. Agora, outro fator que pode determinar também a maneira como é que você vai escolher esse programa, é o preço. Mas o legal aqui é que praticamente todos os programas possuem uma versão gratuita pra teste. Pra você poder instalar, utilizar pra ver se você curte ou não o programa. Pra depois ver se você realmente tá afim de investir uma grana ali pra comprar esse programa. Existem sim programas que são muito mais caros do que os outros, mas também existem vários programas aí que são gratuitos, que você não vai ter que pagar nada pra utilizar. Tudo vai depender de você ver se esse programa atende os seus objetivos. Fatalmente, quanto mais recursos o programa tiver, provavelmente maior vai ser o valor dele. Aqui no canal tem um vídeo que a gente fala a respeito dos programas de produção musical. E a gente dá algumas dicas de como é que você pode fazer pra escolher esses programas. Dá uma olhada lá porque é um vídeo muito completo e vai te ajudar bastante. Interface MIDI ou controlador MIDI também é um item que com certeza não vai poder faltar no seu home studio. Com uma interface MIDI ou um controlador MIDI, é possível você controlar os parâmetros do seu programa de produção musical que tá aí no seu computador. E existem vários tipos de controlador MIDI no mercado, pra todo tipo de gosto. E também pra todo tipo de orçamento. Desde modelos mais simples, mais baratos, até modelos mais sofisticados, mais completos, com mais controles. Tais como pads, faders e uma infinidade de botões customizáveis. Controles esses que, pra quem tá começando, talvez eles nem sejam assim tão importantes. Muitos desses controladores hoje já se conectam via Bluetooth ou Wi-Fi. Mas a grande maioria precisa de um cabo USB pra se conectar. Daí a necessidade do seu home studio sempre ter alguns acessórios importantes. O MIDI é com certeza um dos recursos mais importantes da produção musical nas últimas décadas. O MIDI é responsável por um avanço tecnológico. Provavelmente é um dos responsáveis pela existência hoje do home studio. É um recurso que é realmente interessante você conhecer a história por trás. Por que ele foi criado e como ele foi criado. Aqui no canal tem um vídeo que a gente fez, específico, falando a respeito da história do MIDI. É um vídeo que com certeza vai te ajudar muito quando você for produzir a sua música. Depois dá uma olhada lá. Agora que você já tem o seu computador, a sua interface de áudio, o seu programa de produção musical e o seu controlador MIDI pra produzir a sua música, chegou a hora de você ouvir o que você tá produzindo. É aqui que entra a monitoração. Quando você for escolher o seu monitor de áudio, sua caixa de som, tem alguns itens que você precisa considerar. Muitas caixas de som no mercado aí não foram projetadas para serem utilizadas com produção musical. O que fatalmente vai resultar em uma resposta de frequência sem equilíbrio. Que vai te atrapalhar muito na hora que você for trabalhar com produção musical. Por exemplo, se você comprar um monitor de áudio ou uma caixa de som que tende a aumentar muito o grave. Quando você for produzir a sua música, provavelmente ela vai ficar com pouco ou até nenhum grave. Você vai ter uma tendência a querer diminuir o grave quando você estiver mixando. Monitores de áudio projetados com o propósito de serem utilizados em produção musical tendem a ter uma resposta de frequência mais equilibrada, mais linear. Consequentemente, vai te ajudar muito na hora de produzir a sua música. Por exemplo, se o seu objetivo é trabalhar com músicas com mais grave, que acontece muito com a galera que trabalha com cenário de música eletrônica. Observe aí nas especificações do monitor de áudio se ele possui um alcance maior nas frequências mais graves. E também se ele possui um bom equilíbrio nessa região mais grave. Agora, por outro lado, se você for trabalhar com produção de músicas acústicas, se você for gravar um instrumento aí no seu home studio, esse maior alcance nos graves talvez não seja tão importante assim pra você, pro tipo de música que você está fazendo. A escolha desse monitor de áudio precisa ter a ver com o tipo de música que você quer fazer. Nunca compre um monitor de áudio só porque você viu alguém na internet fazendo um review falando que ele é muito bom. E outro ponto muito importante na hora que você for comprar esse monitor de áudio é o quarto onde você vai montar o seu home studio. Monitores de áudio de melhor qualidade tendem a produzir sons com mais potência, que vai se tornar um verdadeiro desastre se você utilizar esse monitor em um ambiente que não foi preparado pra receber todo esse som poderoso. Você vai estar literalmente jogando dinheiro fora. Ambientes sem tratamento acústico adequado costumam transformar excelentes monitores de áudio em péssimos equipamentos. Considere dedicar um pouco do seu tempo e do seu investimento no tratamento acústico aí desse ambiente onde você pretende montar o seu home studio. Existem formas muito simples e até baratas de se fazer aí um bom tratamento acústico. E existem vários sites e até programas na internet que podem te ajudar aí a você analisar esse ambiente onde você vai montar o seu home studio. Tem por exemplo o programa Sonarworks. Tem lá uma biblioteca de equipamentos e ele consegue corrigir as frequências tanto do seu monitor de áudio quanto do seu fone de ouvido. Pra que esse equipamento passe a reproduzir as frequências com mais equilíbrio. Esse é um programa muito interessante aí pra você ter instalado aí no seu computador. Outra coisa legal desse programa é você utilizar ele pra ver se esse monitor de áudio que você comprou ou seu fone de ouvido de fato estão emitindo as frequências como descrito na caixa do produto. Pra ver se realmente o fabricante tá falando a verdade aí. Fica a dica aí. Escolha um bom monitor de áudio. É um momento em que provavelmente você vai ter que colocar uma grana, uma boa monitoração. Tanto um monitor de áudio quanto um fone de ouvido não costuma ser muito barato. Os preços em média aí costumam variar de 500 até mais de 10 mil reais. Então escolha aquele que é bom pra você, pro tipo de som que você faz. Veja vários reviews aqui na internet antes de você definir aí qual é o que você vai utilizar. Um bom fone de ouvido é outro item fundamental que você precisa ter no seu home studio. E assim como eu falei no lance do monitor de áudio, você deve evitar comprar fones de ouvidos que são utilizados mais pra recriação. Uma vez que esses fones também não possuem muito equilíbrio na maneira como eles reproduzem as frequências. Que são equipamentos até mais baratos, mas não foram projetados pra serem utilizados pra produção musical. Que vai atrapalhar bastante a hora que você for produzir a sua música aí no seu computador. O legal do fone de ouvido é que em combinação aí com o seu laptop ou um tablet e o seu programa de produção musical, você passa a ter aí um home studio que você pode levar aí pra qualquer lugar. Um studio em movimento. Aqui no canal a gente tem um vídeo que a gente fala especificamente a respeito dos programas de produção musical utilizado em app e celular. Tem alguns programas lá bem interessantes. Se você tá começando a produzir música agora, dá uma olhada nesse vídeo aí, porque pode ser que te ajude aí na hora de você pensar como é que você vai montar esse setup aí do seu home studio. Outra grande vantagem do fone de ouvido também é que dependendo de onde é que você vai trabalhar, onde é que você vai montar esse home studio, ele pode te ajudar a evitar aí você tá incomodando o seu vizinho. Diferente de quando você estiver utilizando um monitor de áudio. Mas principalmente ele vai te ajudar muito quando você estiver mixando a sua música. Existem etapas ali na mixagem, muito delicadas, muito sutis, que você só vai conseguir detectar e trabalhar nelas utilizando um fone de ouvido. Outro ponto importante na hora de escolher os fones de ouvido é se eles são abertos ou fechados. Os fones abertos tendem a ter uma qualidade de som melhor, principalmente na hora da mixagem. Porém, se você for utilizar esse fone aberto na hora de gravar um instrumento em um estúdio, esse som pode derramar, que é quando o som atravessa o fone. Aí pra essas situações é interessante que você tenha um fone com a parte de trás fechado. Agora, independente do fone, ou da marca desse fone, ou do modelo desse fone, esse é um equipamento essencial que você tem que ter no seu home studio. E que com certeza você vai utilizar muitas e muitas vezes. Se você tá aí curtindo o conteúdo desse vídeo aqui, por favor, siga o nosso canal e ativa o sininho aí pra você ficar por dentro quando a gente lançar os próximos vídeos. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho pra você. Pense no plugin como sendo um programa que roda dentro de outro programa. Um programa que vai trazer um recurso extra que o seu programa de produção musical não tem. Existem praticamente dois tipos de plugin no mercado. O plugin de gerador de sinal, os instrumentos virtuais. E o plugin de modulação de frequência, que são os efeitos utilizados pra alterar o sinal. Como é o caso dos equalizadores, reverbs, delays, compressores e por aí vai. E existe literalmente uma quantidade aí quase infinita de plugins no mercado. Pagos e gratuitos. Com o objetivo de trazer um pouco mais de flexibilidade aí na hora que você estiver produzindo a sua música. Mas muito cuidado quando você for escolher um plugin aí. Principalmente se esse plugin for gratuito. Porque existe uma grande chance desse plugin mais estragar a sua música do que te ajudar. Plugins de empresas mais conceituadas tendem a trazer um som de melhor qualidade. Que foram projetados pra trabalhar com produção musical mais exigente. Mais profissional. Agora esses plugins de mais qualidade tendem a exigir mais processamento. Mais memória RAM e mais espaço para armazenamento. Por isso o lance do planejamento que a gente falou lá no início na hora de escolher o computador. Por isso muita atenção aí quando você for encher a sua música aí com um monte de efeito. Com um monte de plugin. Quanto maior for a quantidade de plugin que você utilizar. Mais processamento, mais memória e mais HD você vai precisar. Essa é uma armadilha que muita gente cai. E aí esses plugins vão mais atrapalhar a sua produção musical do que te ajudar. Saiba escolher aquele plugin que é bom e importante pra sua produção musical. E a maior parte dos plugins funciona em qualquer programa de produção musical. Dada raras exceções assim. Como é o caso por exemplo do Pro Tools. Que não roda qualquer tipo de plugin. Tem que ser um plugin que foi projetado especificamente pra ele. Então é válido você observar isso também quando você for escolher o seu programa de produção musical. São sons de instrumentos reais ou instrumentos virtuais. Que você vai utilizar aí dentro do seu programa de produção musical quando você estiver construindo a sua música. E é muito difícil hoje imaginar uma produção musical sem um HD repleto desses sons. E se prepare. Porque bons packs de som, boas amostras de som são caros. Bem caros. E também ocupam bastante espaço no HD. E existe uma variedade gigantesca de amostras de sons pela internet. De sons de guitarra e bateria. Até mesmo os sons de orquestras completos. Mas assim como eu falei nos plugins. Cuidado na hora de escolher a sua amostra de som. Evite utilizar amostras de sons gratuitas por exemplo. Com certeza possui um arquivo lá com baixíssima qualidade. Que provavelmente vai atrapalhar muito mais na hora de você produzir a sua música. Do que te ajudar. E esse mercado de amostras de som. Ele é um mercado tão grande. Que é uma ótima oportunidade aí pra músicos e produtores musicais. Fazerem uma grana extra também. Produzindo amostras de sons aí com os instrumentos que você tem no seu home studio. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala de sugestões aí de formas alternativas hoje. Que os produtores musicais tenham pra fazer uma grana extra. E esse assunto de amostras é uma delas. Isso é uma coisa muito legal. Você começar a produzir as suas próprias amostras de som. Que assim você vai ter amostras de som que te atendem. Que tem a qualidade que você precisa. Além de estar podendo vender essas amostras pra outras pessoas. O que que é a dica aí? Bom, escolher todos esses recursos é um desafio até mesmo pra quem já tá há muitos anos no mercado. E a melhor forma de você escolher tudo isso que a gente acabou de falar aqui. É testando. A verdade é que só com a prática é que a gente consegue descobrir realmente qual que é o recurso, o equipamento. Que melhor se adequa aí ao tipo de música que a gente quer fazer. Mas aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link pra um site. Uma lista de recursos e equipamentos que a gente separou. Até mesmo com diferença aí de orçamento. Pra você poder avaliar qual que cabe aí dentro do seu orçamento. Se você tá aí meio sem saber por onde começar a procurar. Dá uma olhada nesse site porque eu acho que vai te ajudar bastante. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero ter te ajudado bastante aí pra você poder montar o seu home studio. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão com relação ao que a gente falou aqui. Deixa aí nos comentários. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo.